E todo mundo achava que ia ver um carro sucateado, né? E é um carro que chegou pra mim, pra você ter ideia, eu comprei praticamente como sucata. Muito bem, meus amigos, bem-vindo. Lucas Valentim aqui, diretamente de Águas de Lindóia. Tô aqui no espaço do Chrysler Club do Brasil. E ó, pensa num cara gente fina. Pensa num cara gente fina. Vou trazer o Gustavo pra mostrar essa raridade absoluta, velho. Isso aqui tá parando tudo aqui. Eu acho que é o carro mais bonito que tem em toda Águas de Lindóia. Todo mundo é unânime, todo mundo fala que o carro é um absurdo mesmo. Hoje a gente vai contar um pouquinho da história desse carro. E trocar a história do Gustavo, que ele é bem gente fina. Ó, em pingandoolho.com, em pingandoolho.com.br, você encontra os nossos bonés. Esse boné que eu fiz aqui, ó, com muita qualidade pra gente espalhar um pouquinho do nosso trabalho aqui no YouTube. Bom. Gustavo. Tamo junto. Bom dia. Valeu, velhinho. Bom dia. Obrigado aí pelo seu tempo no evento. Obrigado. Peguei você aí num papo ali com os caras, pra entender. A gente combinou de fazer o vídeo aqui. Como prometido pra vocês aqui, inscritos do canal, tá aqui. Eu não vou falar. Eu quero que o Gustavo me conte. Gustavo, me passa uma ficha técnica. Que carro é esse aqui? Bom, esse carro é um 300, né? É um da linha Chrysler. Que surgiu em 1955, esse modelo é 1968, que é o modelo que teve mais sucesso na produção dele. É um motor 440, né? O carro é interessantíssimo pra andar, uma dirigibilidade muito boa. E é mais ou menos isso. Motor grande e carro grande. Gustavo, esse carro é automático? Ele é automático. Todos os 300 foram automáticos, né? Ele não... Mas uma mudança de marcha incrível. Se você andar com o carro, parece que é um carro novo. Sério? E na verdade, assim, de 1968, sem fazer nada no carro. Nós só restauramos a pintura dele. Nossa senhora. O resto é todo de fábrica. Tudo dele ainda é dele. Tudo é dele. Os números batendo, tudo. Batendo tudo, tudo bate. Um carro incrível pra andar. E muito raro de se achar, né? Imagino isso aqui. Tem pouquíssimos no Brasil, né? Você conhece algum outro desse? Eu conheço um outro de um colega de Santos, o Pedro, né? Que não trouxe o carro aqui no evento hoje. Mas é um carro magnífico também. Ô, Gustavo, como que o carro tava quando você o comprou? O que ele tinha, o que ele era? Sempre foi preto? Esse carro, ele era dourado de fábrica. Ah, é? Porém, esse carro, eu tinha o apelo de fazer um carro preto, que eu acho que ele fica mais estiloso. E é um carro que chegou pra mim, pra você ter ideia, eu comprei praticamente como sucata. Mentira. Achando que o carro tinha vários defeitos, tudo. E o carro veio com pequeno podre apenas. Mentira, você achou que era ruim? Achei que era ruim. E paguei dois mil dólares do carro, isso há uns seis, sete anos atrás. Dois mil dólares? É, o peso de ferro dele vale mais que isso hoje. Não acredito, Gustavo. E todo mundo achava que ia ver um carro sucateado, né? Meu, mas calma aí, você comprou antes? Comprou nos Estados Unidos? Veio da Califórnia esse carro. Comprou pela internet, domingo à tarde, vendo TV. Falei, ah, vou comprar isso aqui. Achei bonito, né? E falei assim, vou comprar. Mas achei que pelo preço, realmente, seria um carro que teria vários detalhes a serem feitos, né? Nossa. Nós gastamos tempo na pintura, porque é um carro que pra taquear, a lateral dele é muito grande, né? Imagino, olha isso. E é côncava, né? Se você for olhar, a lateral do carro não é reta. Então dá um pouquinho de trabalho, mas em termos de ferrugem, graças a Deus, nada. E é um carro que ficou extremamente liso, ainda bem, né? Como é que foi quando você descobriu que o carro era bom e aí você falou, bom, agora eu vou pintar, vou fazer do meu jeito, o que que você... Na verdade, a gente só descobriu que o carro era bom depois que raspou. Ah, isso eu entendi. Porque até então, você vê um carro meio com a pintura gasta, você nunca sabe o que tem por baixo, né? Isso mesmo, verdade. Mas a verdade é assim, que é um carro que nunca foi restaurado, então é um carro que não escondia muita coisa. Mesmo assim, você raspa e só vai saber do carro depois que raspa, né? Nossa, é verdade. E a notícia era boa, graças a Deus. Bom, galera, é o seguinte, quando que você ia ver uma raridade dessas aqui, ó? Tô suando, deve estar uns 40 graus aqui em Lindóia, pra trazer esses vídeos aqui pra vocês, pra quem não veio no evento, pra quem veio e quer rever alguns carros. Então eu te peço, clica no botão de se inscrever, assim você ajuda o canal a crescer e você fica por dentro, ó. De um... isso aqui, meu amigo. Agora, como ele era de lanterna, friso, interior... Desse jeito. Do jeito que tá? Do que você está vendo, né? Você não recuperou nada. É, os para-choques foram cromados novamente, né? Mas todos esses detalhes aqui eram do carro, aqui o detalhezinho dele, de época, né? Verdade. Mas ainda mantive, porque eu falei, vou deixar o carro do jeito que ele tá, porque tá muito bom. Tem umas coisinhas mínimas que você resolveu deixar. É, não, eu falei, vou deixar porque merece, o carro merece ter alguma coisa do que ele é. Entendi. Então você deixou pra contar um pouco da história do carro. Você poderia ter feito tudo, você falou, não, vou manter. É, na verdade é assim, o carro eu acho que ele tem sempre que ter alguma coisa do jeito que ele é. O antigo, né? O antigo dele, tudo. Não vai desprestigiar o carro, pelo contrário, né? Tem gente que gosta de fazer tudo, né? E eu não acho ruim também. Mas eu prefiro que o carro se esteja numa condição que permita, eu aconselho. O teto, foi um teto que veio de lá também, de vinil, né? Você comprou o vinil e colocou, ou ele tinha esse vinil? Ele tinha o vinil, mas o vinil estava a gasto. Ah, imagina. Era preto? Era preto também. Aí nós trouxemos o vinil preto dele. O carro era bonito na cor dele também, né? Muito legal, muito legal o carro na cor que era, né? Mas o preto, ele chama um pouco mais atenção. Cara, vou falar aqui, esse carro, eu acho que ele tinha que ser preto mesmo, né? É, é um jeito de bandido, né? Todo mundo onde você para, ou é o carro do Batman, ou é o bandido. Nossa, mano, esse carro preto ficou maravilhoso, cara. Ficou muito legal. Muito legal. Agora, uma coisa que você falou que é muito importante, muito legal falar disso aqui no canal. Galera, é um pouco estranho mesmo. Não estranho, vai, sei lá, não sei o que é. É apenas diferente. Um carro antigo impecável de tudo, né? Você fala, meu, não é possível, cadê o defeitinho? Não tem nada gasto. Igual você me mostrou aqui um gastinho no friso. Mas o cara, isso tem um certo charme nisso, né? Faz parte. O interior dele é dele. Então, os pinos de porta são um desgastinho do jeito que tem que ser. Que legal. É um carro de 68, né? Nossa, meu. Se pegar um cara que nasceu em 1968, vai ter uns detalhes também já do tempo, né? Demais. Eu vou te pedir um favor. Abre a porta que eu quero filmar aqui um pouco do interior. Estofamento, lateral de portas, todo dele. Isso aqui você não fez? Não fiz nada, carpete dele, tá? Cara, não é possível, meu. O único diferencial dele é a caixa de ar-condicionado que eu coloquei um ar-condicionado. Que o dele já, a caixa estava muito ruim. Entendi. Mas funciona o ar e tudo? O ar gelando. Nossa, que delícia. Vem com a família toda. Você veio rodando? Vem rodando. Vem rodando de qual cidade? Novo Horizonte, dá 340 quilômetros daqui. Caramba, que sonho. Saí às 3 da manhã, 6 e meia eu estava aqui. Caraca, Gustavo, olha. Ele vem andando bem. Que demais, cara. Será que a gente consegue ver a mecânica dele? Pô, na hora. Vem pra cá. Por favor, vamos lá. Pra cá. Se precisar ligar, a gente liga. Ah, eu vou querer ouvir sim. Tá com ronco alguma coisa? Ah, tá com um ronquinho ajeitado de época mesmo, né? Mas é bem legal. Aqui você desmontou, só pintou? Desmontou, tirou o motor, pintou o motor, colocou o motor. Não precisou nem fazer o motor? Não precisou fazer o motor. Ah, isso aqui também é um... Ah, isso aqui também é um... É bem pronto, tá? É de diferente aí o compressor do ar-condicionado, o radiador. Legal. É. Mas é um carro assim, que eu ando com a família, né? Então a gente tem que ter um certo conforto também. Claro. Por isso também o ar-condicionado, né? O farol escamoteável, né? Depois nós vamos ligar, pra gente dar uma sentida nele, pra você poder ilustrar pro teu público aí. Cara, que dianteira, que carro lindo, que carro grande. As calotinhas, essa é a configuração de rodas, ele vinha assim? Ele, algum modelo saía assim. Porém, a grande maioria das vezes, não. Era uma calota específica do Chrysler 68. Maior e mais estranhona, né? Maior e mais estranhona, né? Meio tiozão. Mais tiozão. Mais tiozão. Verdade. E eu quis deixar ele um pouquinho mais esportivo, né? Mandou bem demais. E tem algumas alterações aí, dessa parte aí, que eu quis deixar do meu jeito. Gustavo, tem uma certa loucura, né? Nos americanos, em vender um carro desse por dois mil reais, dois mil dólares. Como eles trocam as coisas rápido e descartam, né, cara? O problema é que lá, na época, eu sempre falei, eles estavam em crise, né? Entendi. Então, eles estavam na crise, o dólar estava baixo, na época, né? Entendi. Então, hoje eles saíram da crise e hoje está mais difícil adquirir os carros. Mesmo porque a importação requer toda uma burocracia muito grande. Burocracia, documentação, taxas. Está difícil trazer carro, viu? Está mais fácil comprar o carro aqui, importado, do que trazer de lá. Agora, falando um pouco disso, você tem outras coisas lá que eu fiquei sabendo. Conta um pouquinho para a gente o que você tem lá. Ah, eu trouxe bastante na época aqui, há uns 15 anos atrás. Eu tenho Charger Super B, Roadrunner 68 eu tenho três, um de cada cor. Nossa! Tenho GTX 440 com motor, tenho Roadrunner 72 também, o Chrysler 300, que é o Hurst, que é um sucessor desse aqui. Você tem um Hurst? Eu tenho um Hurst. O dourado? O dourado é meu, olha lá. Meu Deus, eu amo esse carro, velho. Vamos para lá, você vai ver. Gustavo, não me convida não que eu vou. Está convidado já de cara. Posso ir mesmo? Pode, está convidado de cara. Caraca, brother, não acredito, mano. O meu carro dos sonhos, o 300 Hurst. Aquele Hurst eu também achei no Texas, abandonado. Comprei, o cara me deu um motor 440 de presente. Não acredito. Tinha o do carro e ele mandou o de 440. Eu restaurei o carro também. Meu Deus. De fio a pavio, já veio para a Águas de Lindói no evento. Ah, é? Já foi premiado aqui. Meu Deus, parabéns, cara. Estamos aí. Parabéns. E para os nacionais também. Eu vou... Você tem também? Ah, cara, nem vamos falar. Vamos deixar de surpresa aqui para a galera. Eu vou lá um dia, brother. Com certeza. Posso ir mesmo? Vamos. Maior prazer. Ó, cara, desculpa te perguntar. Você trabalha com o quê? Eu sou médico, sou ortopedista. Olá. Lá na cidade de Novo Horizonte, né? Eu sou médico do Grêmio Novo Horizonte. Ah, que legal. Estim na Série B e estamos aí. Caramba, cara. Ó, Gustavo, eu tenho 67 anos já. Será que dá tempo de fazer uma faculdade de medicina ainda? Pô, na hora. Nunca é tarde, nunca é tarde. Nunca é tarde, é isso mesmo. Nunca é tarde. Irado. Gustavo, queria que você desse a partida para a gente ouvir o rolê dele, por favor. Vamos ligar. Nossa, pior que está mó calor aí dentro, né? Vai sofrer. Agora você vai cozinhar um pouco aí. Só um pouquinho. Ó, não liguei desde ontem, hein? Vamos lá. Cold start. É. A greminha está tremendo ali. Está mesmo. Olha isso. Olha isso. Porra. Eu vou te mostrar abrindo o parol lá. Ah, legal. Vai ser bem legal. Gustavo, o que tem de escape nele? Cara, é o escape origem sem o bojinho final. Nossa, só isso. Tiramos o bojinho final só para dar um ronquinho no carro. Simples. Simples e tudo. Para não ficar muito barulhento. E é muito abafador, né, cara? Era um carro que não tinha muito barulho. E eu queria um carro com um pouquinho mais de som sem incomodar. Entendi. E na estrada não tem muito ruído? Nada. Nada de ruído. Liga o ar e vai embora. Ficou chique, hein, meu? Obrigado. Vamos ver o farol lá na frente. Vamos lá. Vou ligar lá para você. Pô, cara. Que isso. Isso aqui é maravilhoso demais. Maravilhoso. Olha como fica a galera aqui. Isso aqui, meu amigo Águas de Lindóia 2022 Como a galera fica doida Vou abrir aí pra vocês Legal demais Valeu Eu sou muito mais fã de um 300 Antigo, obviamente Mas enquanto isso Eu vou me divertindo com o meu 300 CRM Vou deixar o vídeo dele que eu fiz Especial aqui pra deixar Na memória desse carro que fez parte Aqui do canal Gustavo, obrigado Eu que agradeço, tô te esperando lá Vai ser o maior prazer Parabéns aí pelas carangas Pela história Obrigado, parabéns pelo canal Grande abraço, valeu Tchau